E vinte e dois, oferecimento, TV Lá, aqui você é de casa, Santa Cláudia, Fiore, a Jeep do Norte e Nordeste e Casa das Correias, cada dia mais perto de você, Realização, Grupo Norte de Comunicação. O mês de junho chegou e trouxe consigo um ritmo bem conhecido dos amazonenses. Olha, essa época pede muita criatividade, muito show e a live vem recheada de surpresas, principalmente cênicas, bem coreografadas. Meu time é um time profissional de bailarinos que vão representar muito bem a nossa cultura. Junho também é o mês da já tradicional live Norte Bombaz, o evento que reúne o garantido e caprichoso em um dos períodos mais difíceis para o festival e os artistas parintinenses. É exatamente como a temática está abordando, né? A gente tem que continuar, mesmo depois desses dois anos parados, a gente tem que continuar essa tradição, essa cultura que é maravilhosa. A terceira edição da live está maior e reúne grandes nomes dos bois azul e vermelho. E aí a gente quer fazer uma grande festa aqui em Manaus, né? Trazendo surpresas, vai ter os itens, não os itens oficiais, mas os dançarenos que já dançam como item, né? Substituindo a galera aí que são os itens oficiais, a gente vai ter o bailado caprichoso garantido. Enfim, a expectativa é alta, né? Expectativa também em quem vai ser item na transmissão. Agora vai ter surpresinha lá da Cunhã? Vai, pode esperar que vai ter. Uma bela evolução que vem trazer para vocês aí a força da mulher cabocla e da Cunhã Poranga. Os treinos são exaustivos. Tudo para apresentar um espetáculo de primeira como você, que está em casa, merece. É preciso bastante ensaio, é preciso bastante esforço para que saia uma coisa bonita, né? Não saia, as pessoas assistam um espetáculo que seja grandioso, que seja bom para o telespectador e também para nós que somos dançarinos e estamos fazendo parte dessa live. Mais do que um espetáculo ao público, a live tem há três anos um papel social importante com os artistas parintinenses e também aqueles que vivem em Dubuibumbá. Alimentos são arrecadados e distribuídos àqueles que tanto orgulham a cultura amazonense. É a maior prova que é preciso resistir para existir. Live Norte Bumbás 2022. Oferecimento TV Lá, aqui você é de casa. Santa Cláudia, Fiore, a Jeep do Norte e Nordeste e Casa das Correias, cada dia mais perto de você. Realização, Grupo Norte de Comunicação. O preschoolado do Norte e Casa das Correias, toda a gente que se repara aAllah. Todas as mesas são fundas e as suas nasciarias são o professor valor do Norte,